Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu parei aqui um pouquinho, né? Estou aguardando dar o horário de uma consulta minha. Enquanto isso, eu vou olhando no canal, vendo as perguntas e entrando aqui para gravar e te responder. Tá, gente? Então, vamos lá. Como eu faço para lidar com pessoas tóxicas? Então, essa mensagem foi do Matheus, que Matheus me disse assim, professora Keila, no meu ambiente de trabalho tem muitas pessoas tóxicas, tá? Como eu faço para lidar com elas? Meu lindo, ó, claro, simples, transparente, direto, tá? Entenda que você não deseja o mal para essas pessoas, você só quer distância. Tem gente que vem ao mundo para ser infeliz. Tem gente que gosta de ser coitado. E você precisa respeitar o direito dessa pessoa ser infeliz, dessa pessoa ser uma coitada, dessa pessoa ser um urubu. Porque a natureza do urubu é gostar de carniça. A natureza do urubu é gostar do que fede, é gostar de coisa ruim. Ele não consegue gostar de coisa boa. Se você pegar o urubu, que é um animal, olha, o urubu é um animal que viaja por lugares lindos, vê lindas paisagens, mas tudo isso para ele não vale de nada. Porque ele só quer carniça, ele só quer fedor, ele só quer podridão. E existem pessoas que são assim. Pessoas tóxicas não mudam, a vida está sempre uma merda, uma droga, tudo é muito horrível. E assim, se você melhorar a vida dela, não presta. Se você levar ela para um restaurante com comidas maravilhosas, ela vai encontrar defeito. Se você tratar bem essa pessoa, ela vai achar ruim, porque o que ela gosta é de ser coitada, é de ser infeliz. E aqui, gente, eu não estou sendo cruel, eu estou falando a mais pura verdade. Se você parar um pouco e observar, tem pessoas que amam viver na miséria. E quando eu falo na miséria, não é pobreza, não é falta de recursos. Eu estou falando também de miséria emocional. Tem gente que pode ter tudo, mas ela só consegue ver coisas negativas. É como se os olhos dela fossem, assim, aquele olho que precisa de uma carniça, de uma treta, de uma coisa ruim. Ela gosta de tudo que é ruim. Ela acorda mal-humorada, né? E eu não estou falando aqui de pessoas que sofrem de depressão, não. Depressão é doença, é doença séria. E uma pessoa que sofre de depressão, ela tem que ser bem cuidada, bem amparada, amada e seguir tratamento. Ela não está no normal. Eu estou falando de gente que é saudável, gente que tem tudo, mas só gosta de coisa ruim. São pessoas tóxicas. E como é que você lida com esse tipo de gente? Pare de fingir. Quando você finge que está tudo bem perto de uma pessoa que está ali te machucando e às vezes de propósito, você acaba incentivando essa pessoa a continuar sendo urubu. Então, pare de fingir que está tudo bem e mostre sua insatisfação. Deixe claro sua insatisfação com essa pessoa. Né? Não leve para o lado pessoal, tá? Lembre-se que a maioria das vezes, esse tipo de gente tóxica, isso não tem nada a ver com você. Tem mais a ver com ela. Ela é uma pessoa ruim. Ela é uma pessoa infeliz. E que vai te arrastar para uma idade a infelicidade dela. Se você ficar muito grudado de relacionamento, eu mantenho distância de pessoas assim. E eu descobri que existem pessoas urubus dentro da minha família. Eu convivia com algumas pessoas e quanto mais eu mostrava tudo o que ela tinha de bom, ela conseguia sempre procurar algo ruim. Um motivo para ficar infeliz e para amaldiçoar a vida, as pessoas, maldizer. Tudo ao seu redor. Era incrível. Nada fazia essa pessoa ter satisfação de vida. E não importava quanto eu mostrasse para ela as coisas boas. Ela só tinha satisfação na miséria. Então é uma escolha. A pessoa faz uma escolha. Por uma vida cheia de mimimi. Responsabiliza tudo pelo que acontece na vida dela, menos a pessoa verdadeira que é ela mesma. Você é responsável por sua vida. Você não é responsável pelas pessoas. Chega uma pessoa tóxica na sua vida, mantenha uma distância saudável dela. Interaja o mínimo possível dela. E não dê ouvidos, porque ela está sempre querendo achar um ouvido para fazer de lixo e pinico, para jogar um monte de misérias dentro. Então se afaste, tá? Dê um fim definitivo à relação se você estiver se relacionando. Entenda que quando você se relaciona com uma pessoa que te faz muito mal, você não é obrigado a viver com essa pessoa. Afaste-se. Identifique os sinais se a pessoa te suga e não te dá nada em troca. Relacionamento, gente, é troca. Relacionar-se é troca, é feedback. Não adianta você estar sempre tratando bem uma pessoa que te trata mal constantemente. Então, entenda que nós precisamos tratar as pessoas como espelho. Gentileza, gentileza. Grosseria, ausência. Você não precisa ser grosseiro com uma pessoa que está sendo grosseira com você. Dê a ele a ausência. Nada de dar ibope à ignorância. Já expliquei isso várias vezes aqui no canal. Para a ignorância, a ausência. A pessoa não merece sua presença. Coloque limites. Colega de trabalho, coloque limites. Cada um no seu quadrado. Você não é obrigado, porque ele é colega do seu trabalho, a ter que estar ouvindo miséria do outro. Relacione-se de forma profissional e mantenha uma distância saudável. Não engaje em dinâmicas ruins, provocações, fala ou fofoca desse tipo de pessoa. Porque ela gosta de provocar só para ver o circo pegar fogo. Não dê audiência a esse tipo de pessoa. Mande ela procurar outro para ela fazer o circo dela. Então, muito cuidado com gente assim. Respeite o direito do outro. Ser infeliz. Ser urubu. Fazer o que quiser com a vida dele. Pegou a visão? Então, vem-te embora ser feliz. E afaste-se de pessoas assim.